E aí, beleza? Estou de volta. Então é isso. Em comemoração aos 20 anos do site Mega DJ e 20 anos de atividade, estaremos postando aqui, nessa rede social e em outros canais parceiros, durante uma semana, sempre no horário de 21h GMT América Campo Grande, uma série de trabalhos feitos por mim e por outros DJs ao longo desses 20 anos. E de alguma forma tiveram apoio ou ligação com a Mega DJ, Mega CD ou Mega Web Produtora, que era uma empresa única especializada em apoio, vendas de equipamentos, produtos para os DJs, né? Lá você conseguia os CDs mixados, sets de programas de rádio como a Eletricidade, da 97FM, que vai rolar aqui, Mega Mixers, coletâneas exclusivas, como essa aqui, ó, Ultimate Flash 90. A galera comprava muito isso aqui, tinha a versão 80 também mixada pelo Diadrino, tocava muito nos bifes ali. Os DJs coletivos eram uma coletânea de versões exclusivas para DJs, tinha versões mixadas também, esse aqui é o de número 32, foi lançado em 2001. Na versão de número 33, participação do DJ Mário, por falar em participação, vamos ter vários DJs participando dessas lives, desses conteúdos, DJs esses que fizeram parte da história da Mega DJ, lançando seus CDs na loja e disponibilizando nos sites também para download, né? O Mega DJ tem mais de 20 anos, né? Porém, as atividades no site são 20 anos. Olha só, Mega DJ Home Studio. Esse foi o primeiro CD mixado por mim, a DJ. Eu não usava meu nome, usava apenas um codinome, né? Preferia ficar no Anonimato. Depois eu comecei a usar. Esse aqui é o Festa Remix, bailão. Era uma versão mixada pelo Diadrino, foi lançada pela Sapucai Discos e vendeu muito na época. Mas nós não vamos rolar bailão, tá? A gente vai rolar música eletrônica e dance. Então nós pretendemos postar esses conteúdos em formato de live, que é para resgatar os trabalhos originais feitos na época. Não vai ter um DJ mixando aqui, tá? Porque são conteúdos originais da época. Então, por que formato live? Caso você queira interagir, fique à vontade para fazer os seus comentários no chat, participar. Então, durante toda essa semana, sempre às 21 horas de MT América Campo Grande, transmissão no site megadj.com.br e nos canais parceiros. Por falar em site, nós estamos lançando uma nova plataforma. Você pode ficar rico em conhecimento adquirindo DJ Coins. Isso mesmo, é uma moeda virtual DJ Coins que eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouquinho. Acessando o site você já ganha os DJ Coins, cria sua conta pessoal lá e começa a postar, visitar. Cada visita que você faz, você ganha um DJ Coins e vai liberar sessões exclusivas no site. Vou explicar mais depois, ok? Vamos lá.